Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nessa casa Fico sufocado, coração baguado Outro de ciúme, louco de saudade da mulher que ama Suas lembranças, comendo-se prazer Em paz e paz que o tempo aparelhou, tirou a chance de viver E sou eu sem ela, que sou eu E sou eu por ela, que sou eu Em nome de amor, por ela sou eu E sou eu, que sou eu E sou eu, que sou de mulher E sou eu, que sou eu E paz a dor, como é, a dor E sou eu Não vai ter de novo, não vai ter de novo Não vai ter de novo